Há dois dias estou acamado, sofrendo uma inflamação no abdômen grave. Daqui a pouco irei para São Paulo, me internar no Hospital Sírio-Libanês. Mas, ontem, lá em Boa Vista, internado no Hospital da Unimed de Roraima, e eu peço aqui desculpa pela pouca força da minha voz, ontem eu pedi a Deus que cuidasse da minha saúde, mas pedi a Deus também que me desse saúde para estar aqui hoje. Peguei um voo, estou aqui bloqueado com antibiótico, estou inflamado, estou correndo o risco de estar aqui, mas entendi, Senador Jarder, que era a minha tarefa estar aqui hoje. Hoje, eu sou senador dessa casa há 24 anos, cheguei aqui jovem, cheguei mais jovem, menos de 40 anos de idade. E, ao longo desses anos todos, aprendi aqui que existem adversários políticos, existem brigas partidárias, existem questões eleitorais, mas existem momentos em que os homens e mulheres que formam esse país têm que ter a coragem, têm que ter o compromisso e têm que ter, talvez, algo que transcendenda até a nós mesmos. Porque a vida, ela é feita de experiências que poucos têm a condição de viver momentos como esse que eu esperava vir hoje aqui. A semana passada, nós aprovamos aqui um requerimento de urgência, Senador Paulo Paim, para discutir um assunto que, na minha avaliação, não é pessoal. Não é sobre o senador Aécio Neves ou qualquer outro senador ou senadora. Não é sobre mim. É sobre essa casa, o seu presente e o seu futuro. E, naquela tarde e noite, nós terminamos não votando e deixando para terça-feira hoje esse encontro marcado com a história desse Senado. Eu fiz questão de estar aqui. Porque o que vai se decidir hoje ou não aqui vai ficar nos anais dessa casa. E mais do que isso, vai ser um farol para frente. Vai ditar comportamentos no futuro desse poder e dos outros poderes. Nós somos guardiães da Constituição. A Constituição foi escrita neste Congresso. O Supremo é guardião da Constituição nos seus julgamentos. Os poderes são harmônicos entre si, independentes. Deve haver igualdade e harmonia. Mas eu colocaria um ponto a mais que deve haver entre os poderes. respeito, respeito, respeito. Os poderes têm que se respeitar. Os limites têm que existir. Na vida, nas instituições, na política, em tudo. E o que é que nós estamos vendo no Brasil hoje? Está se perdendo o respeito por tudo. Está se perdendo o respeito pela vida. Está se perdendo o respeito pela imagem, pela história. Está se perdendo o respeito pela condição humana. Tudo virou um circo. Tudo virou algo a ser explorado. Tudo virou algo que precisa passar no Jornal Nacional. Nós estamos chocados ainda, senador Lindenberg, com o suicídio do reitor de Santa Catarina. Nem todos aguentam o que muitas pessoas aguentam hoje no Brasil. Lamento. Por ele, por sua família, pela instituição, pelo povo de Santa Catarina, senador Dario. Porque essa é uma marca que não vai sair mais da Universidade de Santa Catarina. Não vai deixar mais essa família. Essa é uma marca que vai ser mais um capítulo lamentável na atual, recente história desse país. porque achincalhar as pessoas virou algo que dá poder. Tentar destruir as pessoas dá poder. e esse poder como está sendo mal usado. Eu passei dois dias em cama com febre, medicado, de repouso, pensando nisso tudo, senador Collor. e não vendo a hora de estar aqui hoje. Do jeito que eu estou fraco, frio, tremendo, mas cumprindo o meu papel. Eu vim votar hoje. Eu vim votar hoje aqui no requerimento que nós aprovamos. Espero até o último minuto do meu bloqueio de antibiótico que eu possa ficar aqui presente para ver essa página no Senado da República. porque me desculpem se nós não fizermos isso hoje, se nós formos esperar que outro poder defina o que nós podemos fazer escrito na Constituição, é melhor tirar esse busto do Rui Barbosa daqui. Não vale a pena. Não vale a pena. Essa é uma questão que diz respeito ao Brasil. Ao Brasil. Eu lamento ver e quero aqui dizer com muita tranquilidade do respeito que eu tenho pelos dois outros poderes da República. O executivo do qual sou líder do governo e o Supremo que tive a honra de aprovar aqui nos últimos 24 anos tantos ministros e ministras que vieram aqui se submeter a esta Casa. Ser sabatinados, colocarem o que pensavam e se submeterem ao voto secreto dos senadores e das senadoras. Pois bem, eu respeito muito do Supremo Tribunal Federal. Tenho ações lá, mas não tenho medo. Não tenho medo. Se tivesse medo, teria que renunciar ao meu mandato, senador Cristóvão. E vou exercê-lo na minha plenitude até o último dia do meu mandato quando o povo de Roraima talvez para o ano me renovar para o meu quarto mandato ou me tirar o mandato se entender que eu não sou um bom senador. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou exercer esse mandato na minha plenitude e não vou ser subjugado. Não vou aceitar ilações, não vou aceitar pré-julgamentos, não vou aceitar ser julgado pela turba midiática. A turba nunca foi uma boa conselheira. Se nós vermos na história da humanidade, os julgadores que se seguiram pela turba erraram feio. o maior exemplo disso é o Pilatos. A turba insuflada por Caifás, por Asseclas e Barrabás, por pessoas do povo, escolheram Barrabás a Jesus. e o juiz não teve a coragem de dar a decisão correta. Agora, a nossa turba é eletrônica. A turba agora faz plim-plim. A turba agora julga, condena e executa luta sem piedade e pior, sem responsabilidade. Sem responsabilidade. Por que eu estou hoje aqui para julgar isso? Porque essa história tem que parar. Há um ano e três meses atrás, as vítimas eram outras. Era eu e o senador Renan Calheiros que está aqui e o presidente José Sarney. E nós tínhamos também um pedido de prisão. Nós tínhamos uma acusação de querer barrar a Lava Jato. E tudo, qualquer ação, era algo que se colocava como querer barrar a Lava Jato. E nós somos vítimas. E eu sofri. E minha família sofreu. E se o povo de Roraima não me conhecesse, eu estaria numa situação muito difícil. Mas eu hoje, eu hoje, estou em primeiro lugar nas pesquisas com o triplo do segundo colocado. Porque o povo de Roraima me conhece. Pois bem, quando eu e o senador Renan fomos acusados, não vi vozes aqui se levantando em nossa defesa. Não vi. Mas hoje eu estou aqui em defesa da instituição. Porque eu não sou covarde. porque a gente tem que ter a coragem de enfrentar o que é arbitrário, o que é mentiroso, o que é canalha. E estão aí os jornais, as televisões, as revistas mostrando que a organização criminosa do Janot está caindo por terra. era para pegar o PMDB, era para pegar o PSDB, era um atentado contra a política, contra a democracia, contra a economia, contra o povo desse país. Um atentado contra o povo desse país. Pobre povo, que antes da novela é envenenado todos os dias. mas mesmo assim cabe a nós lutar por isso. Mesmo contra a correnteza, não tenho medo. Estou aqui arriscando a vida, imagine, se eu tenho medo. agora, espero que essa Casa se dê a respeito. Espero que essa Casa se dê a respeito. Porque nós formos esperar que o Supremo marque para quando quiser uma votação para decidir o destino de senadores por conta de uma ação a respeito de Eduardo Cunha, me desculpem, é demais. Essa questão do Eduardo Cunha é de outra casa, é outra conjuntura, é outra questão que não cabe aqui hoje. Não adianta buscar jeitinho, não, vamos dar um jeitinho, vamos esperar uma semana, vão anestesiar. É isso que nós queremos aqui, senadoras e senadores da República. É isso que essa Casa espera, é isso que o patrono dessa Casa espera, é covardia, é leniência, é a saída mais fácil? Não, não é a saída mais fácil, é a saída correta, qualquer que seja ela. Um homem de coragem só morre uma vez, o covarde morre todos os dias. Eu não vejo aqui mulheres e homens covardes, não vejo. Vejo homens e mulheres, cada um com seu temperamento, que podem até querer construir um momento de dificuldade. Mas eu tenho certeza que esses homens e mulheres vão saber se portar. Não sei que horas isso vai ser votado aqui, não vou poder demorar muito, mas eu peço aos meus pares que ensejem esse momento e a grandeza dessa Casa. Senador Renan, nós fomos vítimas. um ano e três meses de achincalhe, de vazamentos seletivos. Cansaram de dizer, o Juca disse que queria parar a sangria. Queria mesmo, era a sangria da Dilma. E agora eu quero parar a sangria dessa falta de respeito com o País. Não quero parar a Lava Jato, não. Eu quero que a Lava Jato ande celere. Eu quero que a Lava Jato investigue quem tiver que investigar. Agora, com seriedade, com rapidez, sem execuções sumárias, da forma como se faz hoje. Um ano e três meses depois, o Rodrigo Janot teve que engolir a sangria, teve que engolir as opiniões, as agressões, os absurdos e teve que botar aquela assinatura canalha num pedido de arquivamento da ação contra nós. E quantas assinaturas ele botou em tantas coisas erradas aí? que essa casa tem a obrigação de passar a limpo. Porque, volto a dizer, o que se fez e o que está se fazendo até pouco tempo era o atentado a esse país. Era um golpe tentando acabar a classe política, os partidos, o governo. Uma loucura num sonho ensandecido. Ter o terceiro mandato de procurador e ser presidente da República. Esse era o projeto. Ridículo quando a gente fala assim. Mas que tanto estrago fez em tantas pessoas. Esses atos terão um encontro com a história, não tenho dúvida nenhuma. Mas o que me preocupa agora é o ato de hoje. É o ato de hoje. se nós vamos aguardar o Supremo dizer se um senador pode se recolher à noite, se sábado e domingo pode sair para passear com a babá, se pode exercer o seu mandato, ou se alguém zangado num dia pode dizer dois desaforos e afastar um senador da República. É simples assim. É simples assim. Senador Jucar, você me concede uma parte? Pois não, senador Collor. Senador Romero Jucar, em primeiro lugar... Só para esclarecer o Planaque, que nesse período não permite a parte, mas é um assunto tão sério que eu já dei para ele em torno de 25 minutos e vou assegurar os apartes quando for necessário. Muito obrigado a Vossa Excelência, Presidente Paulo Paim. Senador Romero Jucar, em primeiro lugar, gostaria de reverenciar a coragem de Vossa Excelência que, ultrapassando todas as questões de ordem física por que Vossa Excelência vem passando, que lhe faz sentir dores além daquelas dores que lhe são impingidas pelas inúmeras injustiças que vêm sendo cometidas em relação a Vossa Excelência, mas também as dores físicas de que Vossa Excelência padece nesse momento. E Vossa Excelência vem para uma sessão que concordo com o que disse. É uma sessão histórica essa. é uma sessão histórica. O Senado da República começou a se despir das suas prerrogativas quando, no julgamento da questão do senador Delcídio do Amaral, preso de forma arbitrária e absolutamente em conflito com o que está dito na nossa Constituição, este Senado da República votou pela continuidade da prisão do senador Delcídio Amaral. se acovardou, se amorfinou do mesmo jeito agora, passando por cima de texto constitucional, fico pasmo com os meandros por onde percorrem certos juristas para justificar a legalidade da medida imposta a um senador desta Casa. A explicação é uma só e não cabe interpretação. Ela está clara, límpida, cristalina no texto da nossa Carta Maior. Foi votado aqui na última quarta ou quinta-feira um pedido de urgência para esta matéria. Vem aquele tal do Jeitinho, falando em crise institucional. Eu, desde 2012, venho falando nessa Casa do esfacelamento institucional, que já naquela época eu previa que chegaríamos a um ponto como esse pelo rumo que as coisas estavam tomando, pelo empoderamento de outros poderes em detrimento do enfraquecimento do poder legislativo. Se há poder legitimado neste país, é o poder legislativo. Todos que aqui estamos, nesta e na outra Casa, sentamos-nos nessas cadeiras carregando os votos do povo que para aqui nos conduziram. Se a legitimidade numa democracia é dada pelo voto, nenhum poder mais legítimo do que o legislativo. E é esse legislativo que vem sendo achincalhado, que vem sendo criminalizado e essa ideia vem sendo vendida com sucesso à opinião pública. Quando a opinião pública precisa entender que hoje ou em qualquer momento num regime democrático, nós só o temos em pleno funcionamento com um Congresso nacional eleito regularmente funcionando. é preciso que esse Congresso seja entendido como uma casa de pessoas que têm defeitos, mas que têm qualidades, que têm espírito público, que têm o desejo de ver um Brasil melhor, que têm o desejo de ver as nossas instituições fortalecidas, não umas poderes, melhor dizendo, em detrimento de outros, mas todos igualmente, harmonicamente entre si. Desde 2012 que venho desta tribuna em que Vossa Excelência se encontra, acusando aqueles que assumiram a Procuradoria Geral da República e dou o nome de dois, o senhor Gurgel Chantagista e o senhor Janó Calhorda, que venho denunciando as falcatruas desses dois sujeitinhos à toa. entrei com representações contra um e contra outros e contra o outro aqui no Senado da República. Infelizmente, o encaminhamento não foi aquele que eu imaginava, que era de exigir deles a resposta às acusações que eu fazia. E eles se calaram. O senhor Janó o Calhorda durante a sabatina que ele se submeteu aqui no Senado da República, eu tive a possibilidade de fazer algumas indagações e mostrar a ele provas do que eu estava dizendo e ele não respondeu objetivamente a nenhuma pergunta. E eu alertei ao plenário da Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República naquela oportunidade que nós não poderíamos trazer de volta este Calhorda à chefia do Ministério Público Federal, à Procuradoria Geral da República. Infelizmente, ele teve a sua aprovação na CCJ, teve a sua aprovação aqui também no Senado da República. para fazer o que ele fez. E aí estão nos folhetins e nos meios agora surgindo conversas absolutamente escusas de um Procurador Geral da República dizendo claramente o objetivo que tinha, que coincide com aquilo que Vossa Excelência há pouco enunciou da tribuna. Vamos destruir o Partido A. Vamos acabar com o fulano de tal. Nós todos sabemos também como essas delações, chamadas delações premiadas e como foram premiadas, como essas delações foram alcançadas com um novo tipo de tortura, uma tortura diferente daquela da Idade Média, mas tão poderosa quanto em relação aos efeitos que ela causa na pessoa que sofre o tipo da tortura, da intimidação, da pressão em relação aos seus familiares, das oportunidades que dá àqueles que delatam de acordo com o script previamente preparado pelo Procurador-Geral da República, as benesses a que eles teriam direito se cumprissem esse script. Hoje, senador Romero Julcar, concordo plenamente com V. V. Excelência. Este Senado não pode deixar de dar a sua resposta. ouvir um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal dizer que, se o Senado votasse essa matéria hoje, seria uma fratura exposta no plano institucional. Veja só, o Senado querendo votar uma matéria para repor as coisas no seu devido lugar, para se fazer respeitar a Constituição e vem um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal dizer que o Senado não poderá fazer isso sob pena de causar uma fratura exposta em verbis no plano institucional brasileiro. Esfacelamento institucional nós já estamos vivendo desde essas priscas eras de 2012 para cá. E se o Senado mais uma vez num momento como esse se agachar se agachar mais uma vez se intimidar correr da raia fugir da sua responsabilidade eu acredito senador Romero Juca que nós aí sim mereceremos o crivo da opinião pública por não cumprirmos com os nossos deveres e com as nossas atribuições. Nós estamos abrindo mão dessas atribuições se não cumprimos com o nosso dever de hoje votarmos a matéria que já está na mesa com pedido de urgência. Por isso minha solidariedade à Vossa Excelência e a minha total e absoluta concordância com os termos do seu pronunciamento. Obrigado à Vossa Excelência Obrigado ao senador Paulo Paim Presidente. Muito obrigado senador Collor. Senador Romero Juca antes de Vossa Excelência falar eu até a seu favor a sua assessoria procurou essa presidência no momento quando o senador deu e o nisso está vindo para cá que Vossa Excelência tem que pegar um voo para ir para o hospital em São Paulo. Eu peço a todos que não façam a parte e permitam que ele conclua para que ele possa eu vou concluir mas eu queria colocar algumas questões. Primeiro dizer que a fratura exposta a que o senador Collor se refere já é a prisão do senador Aécio Neves. Nós temos que discutir quantas faturas expostas serão necessárias para o Senado se posicionar. E aqui quero dizer que não é uma ação contra o Supremo não estou aqui atacando o Supremo não estou aqui atacando a Procuradoria Geral da República a quem reputo no comando da doutora Raquel Dodd trilhará caminhos corretos. Não tenho dúvida disso. A questão aqui não é os outros poderes serem altivos ou não. A questão aqui é o Senado ser altivo ou não. Essa é a questão. Essa é a questão. Não estou aqui atacando ninguém. Ao contrário. estou fazendo um chamamento para a casa. E vim aqui hoje doente votar. Não sei se vai ser votado hoje se for votado hoje ou quando for. Eu quero registrar aqui meu voto não sei se o voto é secreto se será aberto eu quero aqui registrar o meu voto não. E ao sair daqui eu vou na mesa vou escrever e vou deixar assinado. Porque é para ninguém ter dúvida que eu quero que esse voto seja computado. Porque eu não sei qual é a minha condição de saúde amanhã ou depois. Mas eu não quero faltar essa casa como essa casa nunca me faltou. Não vou faltar. Volto a dizer vim aqui fazendo um sacrifício. Porque acho que a vida é feita de sacrifício. E a gente tem que enfrentar os nossos desafios os nossos fantasmas os nossos problemas e exercer o nosso papel na nossa plenitude. E eu estou fazendo isso agora. Peço ao senador Paim que me desculpe pelo tempo mais do que previsto. mas eu queria fazer esse desabafo. Talvez contaminado pela infecção. Mas isso é bom porque fica alguém aqui que vai ter que sair mas que deixa a sua posição clara transparente para que o Senado possa refletir sobre tudo isso. meu voto é muito simples. Meu voto é pelo futuro do Senado. Meu voto é pela responsabilidade do Senado. Meu voto é pela grandeza do Senado. Meu voto é não, senhor presidente. Obrigado.